Hoje eu parei pra escrever Alguma coisa assim sobre você E simplesmente me deixei levar Pela emoção de poder me falar Do dia em que você nasceu Vinda do amor de sua mãe e eu Um lindo presente que o Senhor nos deu A realidade de um sonho meu E quando você chorou Deus me ensinou uma nova canção Seus olhos de um anjo pequeno E eu se fazendo minha religião Coisas que de mim não saem A primeira vez que me chamou de pai Vou lhe confessar agora minha filha Com você eu aprendi que um homem tem que ter família Quinze anos faz agora É de alegria que meus olhos choram Meu pequeno anjo que agora passina Para mim vai ser sempre minha menina Filha, onde você vai? Pode não sobrar o lugar do seu pai Mas tenha certeza que eu vou sempre estar Perto de você onde quer que vá Não é que eu vá te vigiar Não é que eu queira ser seu dom Isso é só um cuidado de pai Filha, eu te amo E quando você chorou Deus me ensinou uma nova canção Seus olhos de um anjo pequeno Seus olhos de um anjo pequeno Iam se fazendo minha religião Coisas que de mim não saem A primeira vez que me chamou de pai Vou lhe confessar agora minha filha Com você eu aprendi que um homem tem que ter família Quinze anos faz agora É de alegria que meus olhos choram Meu pequeno anjo que agora passina Para mim vai ser sempre minha menina Filha, onde você vai? Pode não sobrar o lugar do seu pai Mas tenha certeza que eu vou sempre estar Perto de você onde quer que vá Não é que eu vá te vigiar Não é que eu queira ser seu dom Isso é só um cuidado de pai Filha, eu te amo Não é que sim Ritchie, Peña, Chino e Nacho Esta canção nasceu de um pensamento É assim? E eu só penso em ti Minha bonita Minha amor Oye, tu reconoce un hit quando o oi O que sinto por ti É ternura e pasão Tu me has hecho sentir Que hay em meu coração Tanto amor Tanto amor Eu nascido para ti Também para mim E agora sei que morir É tratar de viver Sin tu amor Sin tu amor Minha bonita Mi dulce princesa Me sinto em as nubes Quando tu me besas E sinto que eu vou Mais alto que o céu Se tem de cerca o olor de seu cabelo Minha bonita, brilhante, lucero Se queda pequena, a frase te quero Por isso meus olhos se dizem te amo Quando estamos juntos mais nos enamoramos Aqui há amor 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 Este mar que fuma, fuma, sube Que quando te tomo de la mano por el parque camino en las nubes Parece mentira que ya no recuerdo nada cuando solo estuve Nada se podrá comparar con algo tan especial Que agradezco al tiempo Que me ha demostrado que las cosas buenas llegan en cualquier momento Yo no imaginaba que conocer algún día este sentimiento Um amor puro e natural Digno de admirar Minha bonita Minha bonita, mi dulce princesa Me siento en las nubes Cuando tu me besas Y siento que vuelo Mas alto que el cielo Si tengo de cerca el olor de tu pelo Minha bonita, brilhante, lucero Se queda pequena, a frase te quero Por eso mis labios Te dicen te amo Cuando estamos juntos Mas nos enamoramos Aqui há amor Minha bonita Aqui há amor Minha bonita Aqui há amor Aqui há amor Aqui há amor Aqui há amor Minha bonita Minha bonita Minha bonita Minha bonita Sinini natio E aí